Considere a afirmação a seguir. Eu fiz dieta e não emagreci. A negação lógica dessa afirmação é... Bom, galera, questão tranquila. Você tem aí a afirmação, eu fiz dieta e não emagreci, você vai transformar para negativa. Primeira coisa aqui, vamos começar separando a equação em duas partes. Uma antes do conector, eu fiz dieta, e a outra depois do conector, não emagreci. Qual é a negação do conector E? Você vai colocar um OU. Primeira sentença, eu fiz dieta. Qual é a negação disso? Eu não fiz dieta. Segunda sentença, não emagreci. Qual é a negação disso? Emagreci. Então, a nossa resposta vai ser, eu não fiz dieta ou emagreci. Vai lá procurar aqui, eu não fiz dieta, letra B, ou emagreci. Esse é o nosso gabarito. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.